Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje. O dia de hoje você está vendo esse vídeo, quinta-feira de manhã, porque assim ele pode ser um dia muito importante para quem está na esperança de ter uma correção no eFootball, né rapaziada? Porque vamos explicar o que acontece, né rapaziada, o que acontece com esse eFootball, né galera? Porque como vocês sabem, quem não está acompanhando os vídeos diários aqui do canal, né rapaziada, nesses últimos dias, na verdade eu acho que foi antes de ontem, do dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu postei um vídeo falando que sim, tanto a própria Konami que já tinha confirmado, entre aspas, né cara? Tinha confirmado que a partir da próxima semana, eles falaram de semana passada, que a partir da próxima semana iriam começar a trabalhar em correções para ir soltando em atualizações semanais e outra grande atualização para sair no mês de outubro. Tanto que antes de ontem o Renan Galvani tinha soltado a informação que tinha o rumor de nessa quinta-feira, ou seja, hoje, né cara, ter saído e sair a propósito um hotfix, um patch corretivo, né rapaziada, para melhorar as modificações mais emergenciais do jogo. Sim, tinha um rumor falando que essa quinta-feira poderia estar isso acontecendo, e sim rapaziada, talvez isso esteja acontecendo, vou mostrar para vocês. Mas lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, né rapaziada? Estou soltando dois vídeos por dia de PES e FIFA, espero que vocês estejam curtindo todo esse boletinho de informações sobre essas melhorias, que possivelmente podem estar acontecendo com o E-Football já nos próximos dias, e você vai conferir tudo aqui no canal, lembrando, cara, se você está vendo aqui essa logo, e não me segue na boia, mano, vem aqui no primeiro link na descrição, me segue lá na boia, me ajuda a bater um caro de seguidores lá, cara, que estamos quase perto, então mano, conto com a colaboração de todos vocês, lá tem muita live de PES e FIFA, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, mano, live todo dia lá para vocês, então me segue lá, mano, lembrando que todos que me seguem, eu vou adicionar no nosso grupo do WhatsApp, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos para o vídeo sem mais enrolação, e vamos lá, mano, como eu já recapitulei para vocês, sim, tivemos informações de que quinta-feira agora, ou esteja no dia de hoje, teríamos a atualização, e não deveria já ter saído essa atualização, mano, levando em consideração que até então sempre o horário de manutenção da Konami foi a partir das 11 horas da noite? Sim, na teoria isso já era para ter acontecido, né, cara, inclusive hoje de manhã já era para a gente já ter esse conteúdo, só que o que acontece? A Konami comunicou através de suas redes sociais que hoje, pelo menos, vai funcionar de uma forma um pouco diferente, né, rapaziada, vai funcionar de uma forma um pouco diferente, e eu vou mostrar para vocês essa nota oficial que a Konami disponibilizou, né, galera, não é do Twitter, é oficial da Konami, pelo que vocês vão ver agora, mas sim, é a imagem que basicamente foi postada pela Konami nas suas redes sociais, tá? É um print, é um screenshot. E sim, rapaziada, informação de manutenção, início dia 7 de outubro, no quinta-feira, às 11 da manhã, está programado para ter início, e está programado para ter fim no próprio dia 7 de outubro, hoje, às 5 horas da tarde, que é o planejado, né, cara? Não tenho certeza se vai acabar nesse horário em específico, por exemplo, que o modo online não estará disponível durante esse período, né, cara? E como vocês sabem, essas manutenções que ocorrem normalmente às quinta-feiras é quando ocorrem as atualizações semanais, pelo menos no PES 2021 foi assim, essa vai ser a primeira atualização semanal desse jogo, tivemos tantos rumores falando que sairia nessa próxima quinta-feira, e a Konami programou uma atualização semanal bem longa, né, cara? Porque ela irá se mover praticamente o dia todo, né, cara? Das 11 da manhã até as 5 da tarde, então praticamente 6 horas da nossa tarde, com essa atualização sendo acontecida, os servidores completamente desligados, a partir das 5 horas eles serão normalizados, então só a partir das 5 horas a gente vai saber se alguma coisa foi modificada, né, rapaziada? É claro que eu vou ver, porque pelo que eu vi, cara, pelo que eu vi de informação, rapaziada, isso é informação, mano, essa 0.9, que é a versão que a gente tem atualmente do eFootball 2022, é uma versão bem inicial, né, rapaziada, é a versão bem inicial do jogo, é a versão muito inicial mesmo, cara, a versão 0.9 é uma versão muito antiga, na verdade, isso eu já tinha até esclarecido pra vocês, só que sim, isso é confirmado, e nós vamos ver quando os servidores voltarem normalmente, quando vocês entrarem no jogo, vocês vão ver naquela versão lá, se tiver 0.9.0, significa que a Konami não mexeu no jogo, né, cara, mas se tiver alguma alteração na numeração, 0.1.0, 0.9.1, tá ligado? Aí sim significa que eles corrigiram algumas coisas, né, rapaziada, mas eu acho bem interessante, mano, porque, tecnicamente, a atualização semanal já começou, só que dentro desses horários, os servidores do jogo estarão desligados, vamos muito nos atentar do horário que tá saindo esse vídeo pra vocês, os servidores ainda não foram desligados, e eu vou cobrindo vocês até o final do dia, se necessário, eu trago mais um vídeo à noite pra falar sobre isso, e se realmente houver a atualização que a gente tá esperando, eu trago em uma live, né, rapaziada, eu trago uma live pra vocês pra gente conferir se mudou alguma coisa ou não mudou, né, galera? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, foi bem rapidinho, foi servir pra duas coisas, foi pra nós falarmos a possibilidade de termos essa atualização, que agora aumentou bem mais com essa manutenção, e também pra quem vai jogar o eFootball, né, cara, já fica ligado que os servidores serão desligados durante essas horas, é bem suspeito, né, cara, quando eu me desligar os servidores durante tanto tempo assim, e os servidores simplesmente serem ligados e não acontecer nada, né, mano? Eu acho isso bem difícil de acontecer, de os servidores voltarem ao normal, e não vemos nenhuma diferença, assim, eu acho que se tem isso, é porque alguma coisa vai acontecer, então vamos aguardar pra ver o que que nos reserva, né, rapaziada? Tô lembrando, mano, já que quem não gostei, antes de fechar o vídeo, se inscreve aqui no canal, hoje tem mais um vídeo pra vocês, eu ainda vou decidir do que, porque se não sair live também, se não sair essa atualização, eu não vou fazer vídeo, tá? Eu não vou fazer vídeo, só se sair, se sair, talvez eu faça uma live, pra gente ver se mudou alguma coisa, se não sair, eu faço outra coisa pra vocês, e assim a gente vai tocando barco, né, cara, com muito jogos de futebol, não falar com muito pés, né, porque eu pretendo trazer muitos outros conteúdos também, né, rapaziada? Então, basicamente, é isso, espero que vocês tenham curtido, né, rapaziada? Lembrando, clica no gostei, se inscreve no canal, até a próxima, e... Falou!